Deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 5 segundos pra você chegar no nível 1000 em 1 segundo. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. E é o seguinte rapaziada, a Epic Games acabou de anunciar o evento ao vivo do Travis Scott que vai estar acontecendo em breve no Fortnite. E além disso eles anunciaram vários itens gratuitos que a gente vai receber após completar alguns desafios da skin do Travis Scott. Então assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo como resgatar todos esses itens de graça e assistir o evento ao vivo do Travis Scott no Fortnite Battle Royale. Eu praticamente tenho todas as informações de vazamentos e muito mais. Bom, mas antes de começar esse vídeo eu quero que todos saibam que estou presenteando inscritos. Vou dar vários tipos de itens da loja, incluindo skins das lendas Deadpool de graça e emoticons grátis. Agora se vocês quiserem ter a chance de receber um presente grátis de mim, tudo o que vocês precisam fazer é ir nos comentários e deixar o seu nick da Epic, qual plataforma você joga e qual item da loja de itens você quer ganhar de presente. Eu estou enviando diversos presentes, incluindo os itens das lendas Deadpool. E se vocês puderem ir na loja de itens e apoiarem a tag ggalistar__yt, você vai me ajudar demais. E isso mantém aqui as duas ações de presentes aqui no canal, então por favor vai lá na loja de itens e apoia ggalistar__yt. Além de você me ajudar demais, você concorregar itens de graça no jogo. E não se esqueça de deixar o like no vídeo também, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações pra não estar perdendo nenhum vídeo. São vídeos todos os dias aqui no canal, então eu garanto pra você que você não vai querer perder. Então caso o YouTube não recomende um vídeo aqui pra vocês, escreva um ggalistar que vocês vão cair aqui no canal. E bom, agora sim, vamos para o vídeo. Vamos lá então rapaziada, começou mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte rapaziada, hoje pela manhã a Epic Games anunciou no seu site oficial de notícias uma matéria a respeito do evento ao vivo do Travis Scott que vai estar acontecendo em breve no jogo. Eles anunciaram uma página inteira a respeito desse evento. E também essa imagem que vocês estão vendo na tela, onde aparece o Travis Scott no ônibus de batalha. Com uma frase escrita, Travis Scott, astro-nomical. Então é uma referência aí, astro-nomical, astro, porque ele é um astro-nomical, porque ele veio de outro planeta. E aquela bola roxa que se vocês olharem pro céu do Fortnite, vocês podem ver que ela está cada vez mais próxima do mapa. E já foi anunciado o dia do evento ao vivo que vai ser na quinta-feira, dia 23 de abril, às 20h do horário do Brasil. E a Epic Games vai fazer o show novamente pela segunda vez no dia 24 de abril, às 11h do horário de Brasília. Sábado, dia 25 de abril, às 1h do horário de Brasília. E mais um no sábado, às 19h do horário de Brasília. E o link completo dessa matéria, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês poderem passarem lá e lerem tudo, mano. Porque a Epic Games anunciou muita coisa. E além disso, eles anunciaram duas telas de carregamento que a gente vai estar recebendo de graça ao completar os desafios do Travis Scott. Assim como a gente recebeu alguns itens de graça lá no ano de 2019, no evento da skin do Marshmallow, a gente vai estar recebendo mais itens de graça agora no evento do Travis Scott. E esses itens de graça são essas a delta, hein, mano, que parecem muito aí um carrinho de montanha-russa e duas telas de carregamento. E além disso, foi anunciado um spray que a gente vai estar ganhando de graça de um capacete de astronauta, um estandarte e um emoticon grátis. E esse emoticon é do Travis Scott levantando a guitarra. E esse emoticon que a gente vai estar recebendo de graça no jogo é inspirado em uma cena onde um show do Travis Scott, ele levanta ali uma espécie de microfone ali na mão e começa a sacudir. E também foi encontrado dentro dos arquivos do jogo a metade do trailer do Travis Scott. Eu vou deixar aí pra vocês verem. E já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo a skin do Travis Scott e também da sua asa delta. Durante as partidas, eles vão funcionar assim. A asa delta vai criar uma espécie de trilho imaginário da cor amarela, muito da hora, enquanto a gente monta em cima da asa delta, muito da hora mesmo. Pena que eu acho que vai tapar muito a tela, mas eu achei muito top. E deixa nos comentários, vocês também gostaram sim ou não? Comenta aí. Em alguns países a gente já pode estar vendo na aba notícias do Fortnite essa imagem, rapaziada. Uma imagem aí que mostra a data do evento e etc, mano. Muito da hora, só que não tá em português. Pra mim ainda não apareceu. Mas se vocês já estão conseguindo ver essa imagem na aba notícias do jogo, velho, deixa aí nos comentários. E agora falando a respeito do palco do Travis Scott, galera, ele já tá sendo montado. Se vocês pousarem agora lá nessa ilha perto do mar, vocês vão poder ver que o palco já tá sendo montado por alguns tratores. Em breve a gente pode estar vendo o evento ao vivo que vai estar acontecendo em breve no jogo. Seguinte, rapaziada. Começou mais uma mega partida aqui no canal. E eu tô do lado da ilha onde vai acontecer o evento ao vivo, rapaziada. Acabei de ver um cara caindo por aqui. E eu vou tentar eliminar ele, mano. Porém, eu queria falar com vocês a respeito do palco que já está ali, mano. Ele já tá sendo montado. E também tem algumas outras partes ali naquela outra ilha. Então eu não faço ideia se o palco vai ser montado daquela ilha pra essa. Ou vai ser montado lá no... Opa, tem um cara ali. Ai, ai, ai. Para de travar o jogo. O cara ali, o cara ali, o cara ali. Eita. Um tiro, um tiro, um tiro. Boa. Conseguimos eliminar o cara. Nossa, acabou a bala bem certinho, mano. Um de bala. Bom, e como eu ia falando, rapaziada. A gente não sabe se o evento ao vivo vai ser feito ali naquele deck. Daqui do litoral lípido. Porém, guys. Ele tá sendo montado aqui, mano. Não sei se a gente vai poder ficar nadando enquanto assiste o evento. Porém, tá meio estranho, velho. Tá meio estranho, mano. E agora eu quero tentar achar aqui a estrela, mano. Cadê a estrela, velho? Cadê a estrela roxa? Cara, eu não tô conseguindo achar a estrela roxa, mano. Mas eu vou deixar aí na tela pra vocês verem como que ela já tá agora no jogo, mano. Então, como vocês acabaram de ver, rapaziada. Essa estrela tá emitindo muito mais barulho do que ela tava emitindo antes. E além disso, a gente tem essa imagem, rapaziada. Que mostra a estrela aí um pouco mais de perto, mano. E ela vai se parecer aí com isso. Parece uma bola de ferro toda amassada que tá vindo do espaço. Mas, fora isso, tudo bem, né? E o mais legal, rapaziada. É que nesse evento a gente vai tá recebendo oito itens absolutamente de graça no jogo. Incluindo um emote e uma azadelta muito da hora, rapaziada. E falando dessa azadelta, a gente tem mais uma imagem dessa azadelta, cara. Olha só essa azadelta por trás, mano. Eu tô conseguindo ouvir a musiquinha do canto coral aqui, velho. Que da hora. Eu não sabia que dava pra ouvir o som do canto coral aqui, velho. Seguinte, rapaziada. Agora sem minhas enrolações, eu vou mostrar pra vocês esse palco, velho. Na moral, olha só, mano. O tratorzão ali levantando o palco. Essa daqui é uma das partes dele. A gente tem outra parte aqui, ó. Olha só, galera. Se liga nesse palco, mano. Até agora a gente não tem nada montado certinho, tá ligado? Mas aconteceu exatamente isso lá no show do Marshmallow. Era um palco todo desmontado assim, que tava sendo montado no parque agradável. E bem no fim ficou um bagulho... Nossa, tem um baúzinho ali, cara. Na moral. Quebrar isso aqui. Calma aí, já vi que vai ser um pouquinho complicado. Quebrar isso aqui. Cadê o baú? O que? O baú tá flutuando, mano. What the fuck? Tá, gastei bala, material à toa pra vir um guarda-chuva. Meu Deus do céu. Mas enfim, rapaziada. É basicamente isso, mano. Aqui do outro lado da ilha a gente já tem também algumas outras coisas que indicam muito que esse palco vai ser uma coisa enorme, cara. Imagina um palco daquele lado da ilha que se estende até esse outro lado, mano. Vai ser um palco gigante. Eu não sei qual é da Epic Games. Não sei se eles vão mandar esse palco lá pra aquele deck. Porém, se eles fizerem esse show aqui, mano, na água... Opa! Pô, como eu ia dizendo. Porém, se eles fizerem esse show aqui dentro da água, mano, não ia ser tão da hora porque a gente não vai conseguir dançar, cara. Então, bora esperar pra ver o que a Epic Games vai fazer, mano. Como é que vai ser esse evento ao vivo que eu tô muito ansioso. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Tem cara aqui, tem cara aqui. Ai, ai, ai. Tem cara aqui, mano. Ah, não, não, não. Ah, velho. Na moral. Nossa, tem cara em cima. Ai, não. Não, meu jogo morreu. Ah, não valeu, cara. Meu jogo estragou, velho. Seguinte, rapaziada. Tá começando mais uma partida, mano. Segunda tentativa aqui. Agora eu quero mostrar pra vocês o seguinte, rapaziada. Vou apresentar pra vocês o melhor local pra você assistir o evento ao vivo caso ele aconteça aqui nesse deck. E esse local é um local bem óbvio, mano. Eu acho que vocês já até devem saber qual é, mano. E eu tô me referindo a esse prédio aqui, cara. Exatamente, mano. Esse prédio aqui tem uma vis... Esse prédio tem uma visibilidade ótima, cara. Porque ele é muito alto e a gente consegue enxergar tudo daqui de cima. Literalmente tudo, mano. E ainda mais que dá pra gente ficar pulando nisso aqui, ó, velho. Ai, ai, calma aí. Dá pra gente ficar pulando nisso aqui, velho. Então a visão fica um pouco melhor ainda. Ainda mais se a Epic Games bloquear as construções. Assim como ela fez no evento do Marshmallow. Então vai ser muito da hora pra gente poder assistir esse evento ao vivo daqui de cima. E esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Nós nos vemos por aqui daqui a um dia, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Veja o vídeo anterior aqui do canal que tá aparecendo aí na tela. Ou assista o próximo vídeo aqui do canal, mano. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau!